Eu fui patrão. Eu trabalhava com 60 homens. Lá no rio Tabaco, todo mundo me conheceu. Tem que fazer um produto, comprar uma mercadoria à vista, não compra fiado. Fiado é que atrapalha a vida de todos. Vai na mata, corta, apiaçaba, amarra, vem vender. Mas aí ele comprou fiado. O senhor está me dizendo que o fiado não é bom. Comprei a mercadoria com o produto dele. A piaçaba eu pago o dinheiro. Tirei o saldo. Então, mas o saldo já não está descontando a mercadoria? É difícil. Aqui é difícil. Difícil. Todo mundo compra a mercadoria? Fiado. Fiado.